Seu delegado, vim trazer meu revolvinho que eu ganhei do meu padrinho quando me tornei rapaz Que há trinta anos mora na minha cintura, escorando a lidadura de tropeiro e capataz Este revólver pelas voltas do destino já salvou muito teatino de apanhar sem merecer Botou respeito sem precisa falar grosso, com ele muito alvoroço não deixei acontecer Mas deu no rádio que ninguém pode andar armado, foi no rumo do povoado e vim tirando a conclusão Que fiquei louco ou não entendi a notícia, pois pensei que a polícia desarmava era ladrão Ô mundo velho, que tá virado, seu delegado, preste atenção Vê se devolve o revólver do tropeiro, vai desarmar o desordeiro e deixe em paz o cidadão Ô mundo velho, que tá virado, seu delegado, preste atenção Vê se devolve o revólver do tropeiro, vai desarmar o desordeiro e deixe em paz o cidadão Vê se devolve o revólver do tropeiro, vai desarmar o desordeiro e deixe em paz o cidadão Chego direito ao balcão, gostaram do meu jeitão e sem querer me gabar Eu vi um olhar comprido, venho arrastando o vestido e me tirou pra bailar Como sou bem educado, saí batendo o marcado, apertando o que dava a pena Sentindo dela o calor, sou bonito e dançador e faço as graças da morena Eu danço a morena, dança lá fora, o vento balança as franjas do fascinal Aonde esconde a canha na campanha, graxa é banha, leite azedo é mingau Eu danço a morena, dança lá fora, o vento balança as franjas do fascinal Aonde esconde a canha na campanha, graxa é banha, leite azedo é mingau Um baita abraço e até o próximo programa, se Deus quiser meus amigos